Bom dia, meus amores! Olha só, hoje eu estou aqui com vocês para fazer uma saladinha maravilhosa de vaja. Olha só, eu já cortei todas elas. O que eu fiz? Eu peguei elas, tirei a pontinha de um lado do outro e de outro, e cortei elas assim, ó. Tá vendo? Elas para elas ficarem assim, desse jeito assim. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar essas vaja e cozinhar, tá? E depois eu volto aqui com vocês, tá bom, meus amores? Até já! Então, meus amores, olha, para a minha saladinha de vaja, eu vou colocar essa meio cebola, tá? Mas se vocês gostar e quiser colocar mais, pode colocar. Eu não vou colocar mais, vou dizer para vocês. Eu inventei de fazer agora, fui olhar na geladeira e só tinha essa cebola aqui. Falei, ah, não vou sair para buscar, não. Então, vai ser só com essa. Mas vocês podem fazer, fica muito lindo, fica maravilhoso se vocês colocarem mais, tá bom? É, então, ainda não cozinhou a minha vaja, mas provavelmente vai cozinhar daqui um pouquinho. Então, eu vou, essa cebola aqui, eu vou dar um susto nela na água quente, tá bom? Olha aqui, meus amores, já cozinhou. Agora eu vou tirar daqui, porque eu vou usar essa água, essa água quente, para, como eu falei para vocês, dar um susto na cebola, tá bom? Então, eu vou tirar ela aqui, vou deixar ela escorrer um pouquinho e vou colocar a nossa cebola aqui dentro, tá? Para dar um susto. Porque ela é muito, a cebola é muito ácida. Se você gostar dela assim, tudo bem, não tem problema. Se não, coloque ela na água quente, tá bom? Ela dá um, leva aquele sustão, ó, tá? Vamos pôr na água quente, já coloquei. E vou... Olha só, aqui, eu resfrio bem a nossa vaja, deixa ela bem pretinha. Não precisa colocar na água gelada, não, tá? Vou só deixar ela bem fresquinha aqui e a gente vai... Vou deixar ela dar uma escorridinha, tá? Enquanto isso, a nossa cebola já levou um susto. Tô tirando ela daqui do fogo, tá? Olha só, vamos colocar aqui. Aqui está a nossa vaja, tá? E agora aqui eu vou colocar os temperos que eu gosto, tá bom? Vamos ver. Aqui está a cebola. Cebola não é necessário resfriar ela. Não precisa resfriar não, tá? Olha aqui. Aí aqui eu vou colocar a nossa cebola aqui em cima. Aqui. E agora aqui nós vamos colocar os temperos. Olha, vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Olha só. Eu gosto bastante de coisinha. Eu tenho esses temperinhos aqui, ó. Coloco tudo. Coloco. Isso aqui é alho em pó. Tá? Esse daqui é orégano. Orégano é bom. Orégano pode pôr, que é bom demais. Adoro orégano. E vou colocar até, ó, noz moscada. Olha, vou colocar sal, tá? Sal rosa, sal do Himalaia. Vou colocar aqui. Acho que isso aqui dá. Eu não coloquei sal nenhum para cozinhar, tá? Foi sem sal. Agora eu vou colocar também alho em pó. Deixa eu pegar uma colher. Olha só. Alho em pó. Tá vendo? Colocar um alho em pó. Vou colocar também, vou colocar também, olha, meio limão, tá? Meio limão, assim, espremido, tá? E azeite. Azeite é bom pôr um pouquinho mais. Não muito também, porque é isso que deixa a gente ficar redondinha. É as edições. A gente adiciona muito óleo, a gente adiciona muita coisa. Então, o importante é não adicionar, é exagero, esse olhinho aqui, tá bom? Então, vamos ver como é que essa nossa salada ficou. Olha só, que maravilha. Muito boa a saladinha. Ai, gente, olha, a nossa casa, nas nossas vidas, a gente pode comer salada de tudo quanto é jeito, gente. Não tem aquela salada específica, não, né? Então, agora eu vou montar o meu pratinho, porque hoje eu vou comer só essa saladinha aqui, tá? É, com um ovinho, tá bom? Vou fritar o meu ovo e já volto. Aqui, meus amores, vou acrescentar também, olha, cebolinha. Eu tenho sempre ela congeladinha aqui. Cebolinha. Ei, cadê a minha salsinha? Elas estavam aqui e eu esqueci de colocar. Olha, salsa e cebolinha, tá? Na nossa saladinha. Maravilhosinha. Olha só, meus amores. Aqui eu vou colocar, olha, uma colherzinha de requeijão, tá? Requeijão cremoso, tá bom? Bom, e agora eu vou para a salada. Vou colocar, olha, eu fiquei, olha só, eu fiquei uns alfaces, vinhos, olha. Coloquei alface. Ai, gente, assim é ruim de vir, peraí. Olha só o meu ovinho que eu fritei. Aqui eu vou colocar a saladinha que eu fiz de vagem, gente. Isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá uma delícia. Então, esse aqui vai ser o meu almoço. Por isso que eu estou caprichando aqui na salada de vagem. Ai, minha boca tá salivando, gente. Olha só, olha só. Olha que prato. Tem coisa melhor que isso? Fala sério. Isso é um almoço aqui tanto, né, não? Ô, delícia. Olha só. Agora vamos comer. Olha a minha saladinha. Saladinha. Gente, hum. Fica divino. Uma coisinha simples, meu Deus. Simples de fazer. Simples. Hum. Muito bom, gente. Olha só. Olha. Isso aqui é muito bom. Uma saladinha de alface. Uma saladinha de cenoura, de couro, de vagem. Com ovinho frito. Hum. 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 Hum, que bom. Hum. Hum. Bom demais. Olha só. Hum. Hum. Olha. Aqui tem proteína. Carboidrato saudável. Hum. Tudo de bom. Sério mesmo. Se eu fosse vocês, fazia. Pra vocês. Olha só. Coisa mais gostosa. Olha. Hum. 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 Muito bom. Façam, gente. Façam. Hum. 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 É uma comida simples. Por que que eu gastei aqui, gente? Não gastei. Não gastei dez reais. Mas. Agora. Se você quiser, no caso, colocar arroz do ladinho, feijão. Punha. Coloque. Não tem problema. Eu aqui, eu como só isso aqui mesmo. Se tivesse arroz, se tivesse aquele arrozinho, se tivesse aquele arrozinho, se tivesse aquele arrozinho de couve-flor, não tem. Então, eu vou ter que fazer minha maratona de marmita. Só que, hoje não deu tempo. Cheguei da academia, cheguei correndo, fiz um monte de coisa. Falei, não. Já tô com fome, não vai dar tempo de fazer minhas marmitas. Eu já vou comer, já vou fazer alguma coisa fácil. E aí? Fiz. E é maravilhoso. Tô ficando bem alimentada. Olha, tudo de bom. Façam. Façam que vocês vão gostar. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Gente, por favor, não esquece de dar o seu joinha. E se inscrever, ativar o sininho e compartilhar com os amigos e famílias, tá bom? Um beijo. Tudo de bom pra vocês. Eu amo vocês. Tchau. Até o próximo vídeo.